Esse vídeo é um oferecimento da Global Cards. Na Global Cards você vai encontrar o seu Game Pass, o Alive Gold, jogos de Xbox, com preços simplesmente incríveis. Quer o Game Pass Ultimate com o melhor preço do mercado? A Global Cards tem. Qualquer jogo de Xbox, a Global Cards te dá 7% de desconto em cima. Então cara, não perde tempo. Compre com a Global Cards pelo WhatsApp agora e poupe muito dinheiro com os seus videogames. Link na descrição do vídeo. Faz quase um mês que tivemos o lançamento de Final Fantasy VII Rebirth. A sequência de Final Fantasy VII Remake que a gente teve alguns anos atrás da Square Enix. A continuação da saga de Cloud e de toda Midgard e os personagens tão memoráveis e milenares da Square Enix. Que agora estão tendo um novo visual, estão tendo novas personalidades, um novo sistema de combate. E agora meus amigos, com esse novo capítulo, com essa nova parte da saga do Cloud chegando com o Final Fantasy VII Rebirth. A gente quer saber. Afinal, Final Fantasy VII Rebirth é tão bom quanto a primeira parte do remake? Vale o nosso tempo? Vale o nosso dinheiro? A Square Enix entregou ou decepcionou? Galera, quem falou que vocês é online da Central? E agora é o White, a gente vai trazer pra vocês o nosso veredito, a nossa análise de Final Fantasy VII Rebirth. Quem jogou o jogo foi o White. Ele jogou no Playstation 5, graças a Global Cards, loja parceira da Central que enviou o jogo aqui pra gente. Inclusive, muito obrigado Global Cards por ter enviado o jogo. E agora a gente vai dar a nossa opinião, vai dar o nosso veredito completo do jogo. Dizer pra vocês todos os pontos principais do game, explicar do que se trata, dar a nossa perspectiva e dizer se vale ou não a pena comprá-lo. E aí, White? Beleza? Começa pra gente dando a sua opinião do jogo. Antes de mais nada, dando uma introdução geral. Bom, então vamos lá. O Final Fantasy VII Rebirth é a continuação do Final Fantasy VII Remake de alguns anos atrás. Ele é, como você falou, o remake do jogo clássico lá de 97. E ele é feito pela Square Enix e ele é exclusivo de Playstation. O primeiro jogo, o remake, já tem, por exemplo, pra PC. Então, você que tem interesse de começar jogando pelo remake e não pelo rebirth, você pode jogar em outra plataforma. O jogo tá custando 350 reais no Playstation, promoção provavelmente só daqui a um tempo. Beleza, então olha só, agora com todas essas informações básicas passadas com a sua introdução, vamos falar do principal, provavelmente, que é a campanha, que é a história. Então, fala pra gente como que tá essa parte da campanha do Final Fantasy VII, essa continuação dos eventos anteriores, como que tá sendo passada, você falou que você não jogou original, mas que você deu uma pesquisada. Ou o arco do remake, ou tem mais coisa ainda pra ser passada, expandiram a lore, expandiram as missões, como que tá essa questão da história e já aproveita. E fala pra gente também novidades em geral do modo campanha. O que apareceu agora nesse modo campanha que a gente não viu no remake anterior e que se destaca justamente nessa sequência? Bom, então vamos lá. Enredo, né, pra você que não tá sabendo sobre esse jogo agora que lançou. O Final Fantasy VII Rebirth, ele continua os acontecimentos do remake, que basicamente aconteceu o quê? Sem dar muito spoiler, a galera, né, Cloud e seus amigos fugiram, conseguiram sair de Midgard, e agora eles vão seguir aí rumo pra poder buscar pelo Sephiroth, que é o vilão da história. Eu não vou me aprofundar em história aqui porque eu acho que até... Spoilers, né? Spoilers. É, não vou falar muito da história exatamente pelo fato de que a gente vai tá falando de um jogo que muita gente quer experienciar e etc, mas o que eu vou dizer é o seguinte, os caras, eles seguiram uma lógica do original, de história, obviamente teve as suas mudanças, não dá pra dizer que não teve. Teve, é, cenas que a galera tava esperando agora nesse jogo que não teve, então abriu muita possibilidade pro próximo jogo, né, mas os eventos principais, os personagens, praticamente tudo, né, do original está aqui. Então eu acho que, no geral, a galera teve uma recepção muito boa com a campanha, com a história do jogo. A gente tem aí, né, a galera fica fazendo piada que o Nomura, né, tá envolvido aí no jogo e o cara faz Kino Hearts e as histórias que ele inventa é maluquice, então a galera tá criando teorias pro próximo jogo exatamente porque deixaram algumas coisas em aberto aí, algumas coisas meio ambíguas, digamos assim. Mas a história tá indo no caminho muito boa e eu gostei muito do que eles fizeram aqui. Você que nunca jogou Final Fantasy deveria ou consegue jogar este game agora, começar por este game, eu diria que sim, só que não é recomendável. Eu diria que é melhor você jogar primeiro o remake, né, pra poder entender a história e etc. Mas, se você quiser começar por esse, tem no início do jogo um recap ali pra você dar uma olhada. O tempo de campanha, eu acho que gira em torno de 50 horas, eu joguei umas 80, mas se você quiser fazer só a campanha principal, umas 50 horas sem nada de extra, né. Dificuldade, eles deixam três dificuldades pra você escolher. Jornalista, normal e dinâmico. O dinâmico, basicamente, independente do level que você tiver, o universo todo vai se moldar de acordo com a sua evolução. E aí, por exemplo, missões principais e secundárias, as principais eu não preciso nem dizer, são muito boas, muito boas. E as secundárias também tem sua importância, porque eles colocaram algumas histórias importantes, algumas respostas importantes em quests secundárias. Então, eu diria que você deveria fazer, tá. Até porque são missões secundárias e algumas coisas pelo mundo que vão ajudar no relacionamento de personagens. Então, o jogo tem um sistema de relacionamento, você vai upando o relacionamento de cada personagem. Todo mundo sabe, né, pra quem conhece a franquia, vai ter um encontro lá um pouquinho depois do final do jogo, que você, dependendo do relacionamento que você tem com algum personagem, ele que vai ser o escolhido. Então, cuida bem, tá, cuida bem pra você não fazer as escolhas erradas, tá. Uma coisa que eu gostei muito, não só desse Rebirth, mas do remake, é como a Square Enix conseguiu, né, trazer um aprofundamento maior nos personagens. Inclusive, é uma coisa que eu reclamei no começo, mas hoje eu já mudo totalmente a minha opinião, tá. Foi a melhor escolha dividir em três partes o jogo. Eu sei que a galera vai falar, ah, mas aí tem que pagar três vezes pelo jogo. Beleza, nesse ponto eu não reclamo. Mas o que eles fizeram, como eles aumentaram o escopo de Final Fantasy VII original, é absurdo, é absurdo. Então, tipo assim, você tem muito mais formas de perceber o relacionamento que você tem com os personagens, a evolução deles, então assim, ó, não tenho o que reclamar. Ainda não acabou, ainda tem mais uma parte ainda do Final Fantasy VII ainda pra rolar. Preparem os bolsos, então, fãs, né, porque não acabou essa brincadeira. Mas, pelo jeito, parece que tá valendo a pena esse conceito, né, tá valendo a pena esse conceito de dividir em várias partes, porque tá valendo a pena, tá entregando e tá sendo uma experiência boa, né. Pelo menos você curte pra caralho a campanha, né. Então, valeu a pena. E, ó, agora, passando pra outro aspecto da campanha, é, vamos falar outra coisa crucial, né, e que se transformou também em um dos aspectos mais importantes da franquia Final Fantasy recentemente, que você falou que é justamente o quê? Esse aspecto de combate focado na ação. Sim. Deixou de ser focado em turno pra ser focado em action. Então, fala pra gente da gameplay do jogo, né, como que tá a jogabilidade? Essa questão do combate, né, ele ainda tá misturando ação e tático, que nem é na parte 1 do remake? Ou agora é só ação mesmo? Se ainda tá trazendo os dois sistemas, o que a gente tem de novidades? O que ele consegue se diferenciar do primeiro jogo, da primeira parte do remake? Aproveita e fala também pra gente dos diversos outros sistemas de progressão do jogo. E, é claro, fala também da exploração, que tá tudo trelado aí à jogabilidade do game. Bom, vamos lá. É, pra vocês entenderem como funciona a gameplay do jogo, ele é diferente, por exemplo, do último jogo da franquia, que foi o 16, que é full action. Nesse aqui você tem um sistema híbrido. Então, você tem as ações, você pode fazer as ações. Então, você tem uma barrinha que cresce ao longo do tempo, né, quanto você vai dando dano, você vai crescendo essa barrinha, que você pode fazer ações, né. Então, você pode usar habilidades, itens e etc. Então, o jogo, ele é híbrido. Você pode jogar como era o original, só estratégico? Só? Assim? Pode. Tem uma opção. E aí, o jogo ataca por você, e você só dá os comandos dessas habilidades com as barras de BTA. O que é uma opção muito legal pra quem quer escolher o modo a jogar. Nesse jogo, a gente tem, obviamente, vários personagens controláveis. Você pode jogar com vários personagens. Tem o Cloud, a Tifa, a Erf, o Parrot, né. E aí, a gente tem algumas adições. Por exemplo, a Yuffie, que foi da DLC do primeiro jogo, do remake. Então, agora, ela é jogável aqui também. O Hedge, que não era jogável no primeiro jogo, mas ele já tinha aparecido. Agora, você pode jogar. E também tem o Cait Sith, né. Tem outros dois personagens que você também vai poder jogar, que é o Sephiroth, só que é naquela parte da demo que eles deixaram a gente testar antes, que é em Nibelheim, que tá o Cloud com o Sephiroth. E também tem uma parte com o Zack. Não vou entrar em muitos detalhes, mas também dá pra jogar com ele. A gameplay, basicamente, você controla, né, três personagens ao mesmo tempo. Você pode trocar entre eles durante o combate pra usar os comandos. Ou você pode focar em jogar com um e só usar o comando dos outros, mas você controla três personagens. Você também pode organizar vários grupos. Então, quando estiver fora de combate, você pode trocar os grupos, pode criar loadouts, né. Então, isso é muito bom pra não perder muito tempo nos menus do jogo. O jogo, né, basicamente tem o ataque padrão. Também tem um ataque especial de cada personagem. E aí, tem ataques únicos de armas. Então, ao longo do tempo, você vai achando novas armas no jogo. E aí, quando você utilizar essa arma e você upar a habilidade dela, fica desbloqueado pra todas as armas que você tiver. Então, por exemplo, se você tá com uma arma específica, a do começo do jogo, e você começar a usar o ataque especial dela, você vai upar esse ataque especial. E aí, mesmo que você coloque outra arma depois, você ainda vai poder usar esse ataque. Então, é uma progressão aí contínua, né. Você também tem uma barra de limite, que é um ataque muito mais poderoso, também carrega ao longo do tempo. Você pode usar magias, né. E aí, entrando em magias, a gente tem que falar das matérias. Nesse jogo tem um sistema onde você acopla, né, essas matérias, que são matérias de elementos, né. Então, raio, fogo, e você vai ganhando essas magias. E não só elementos, mas também habilidades únicas, como cura. Tem também habilidades de, por exemplo, extensão de magia. Quando você usa, por exemplo, uma magia de fogo, ela expande pra todos os inimigos da tela. Então, tem uma progressão bem legal com as matérias. Você vai jogando, vai upando elas, e elas vão melhorando. Então, é bem interessante. E agora, eles implementaram, né, habilidades de sinergia. Na verdade, não é uma coisa nova desse jogo do Rebirth, porque na DLC da Yuff, do primeiro jogo, já tinha essas habilidades também de sinergia. Ficaram bem legais mesmo. Além disso, né, você pode usar vários itens durante o combate. Então, cura, você pode usar poções de cura, você pode usar itens de tirar debuffs, pode ressuscitar um aliado que morreu. Então, tudo isso utilizando com aquela barra de beta. Sempre que você tiver essa barra de ação, você pode usar itens ou ataques. Além disso, né, cada personagem, né, tem habilidades únicas pra explorar o mapa. Então, por exemplo, o Barret derruba pedras. Além disso, né, você também tem craft de itens. Isso é uma novidade e não tinha no jogo anterior. Você pode fazer consumíveis e também craftar equipamentos. Então, ao longo da tua campanha ali, você vai andando pelo mundo aberto e pegando vários itens aí pra craftar. E também eles fizeram algumas mudanças, assim, bem sutis no combate, tá? Que, por exemplo, o Cloud, ele mudou algumas habilidades dele, padrões. Por exemplo, no primeiro jogo era muito difícil você usar ele pra atacar inimigos que foavam. Então, eles criaram um sistema onde se você rolar e atacar você consegue fazer ataques aéreos. Então, isso ficou bem legal o que faz com que você não precise ficar trocando pra Aerith ou trocando pro Barret pra poder atacar esses inimigos. Óbvio, você pode fazer ainda, mas é mais uma opção. Progressão do jogo aumentou. Antes era level 50 no jogo anterior, agora é 70 o máximo. Mudou também como você faz o upgrade de armas, tá? Você pode agora deixar automatizado. Então, o jogo coloca, por exemplo, ah, eu quero que fique mais ofensivo. Então, ele vai colocar as habilidades mais ofensivas pra você. Mas não tem aquela árvore de habilidades que você pegava nas armas. Agora é um sistema diferente. Só que eles fizeram agora um novo sistema que você vai upar uma árvore. Só que daí é a árvore de habilidades de sinergia. Então, você pega por essa árvore de habilidades upando o seu grupo pelo mundo. E aí, agora a gente entra um pouco em exploração, que é um ponto-chave também nesse jogo porque agora é um jogo de mundo aberto. O primeiro não era tanto, era mais linear com algumas áreas assim pra explorar nas cidades, mas esse aqui é realmente mundo aberto. Tem diversas regiões, inclusive, se você conhece o jogo original e comparar as regiões com o Rebirth, você vai ficar de cara. Ficou muito bonito. O jogo começa em Calme, que é a região mais de pradarias. Aí tem Junon, que é a cidade, a área com o poderio militar da Shinra. Tem Costa del Sol, que tem o resort de praia, tem Cosmo Canyon, que é a cidade do Red. Tem Gongaga, tem Nibelheim, tem a região de Corel, que fica também em Gold Souser, que é o parque de diversões que a galera gosta muito. O mundo aberto do jogo, ele é gigantesco. Tem muita coisa pra fazer, tá? Tem também muitos, mas muitos minigames no jogo. Então, falando, né, do Gold Souser, tem infinidade, assim, de minigames pra você, de corrida de chocobo, fliperama. Tem também, utilizaram, né, a gameplay de moto pra fazer um minigame também. Então, assim, quem gosta de minigame vai se deliciar nesse jogo, porque não só em Gold Souser, mas também durante a campanha algumas coisas você tem que fazer por meio de minigames. Então, ficou bem legal, tá? Cada região do jogo, ela tem muitas missões secundárias, então, como eu já falei, é muito importante você fazer. E no mundo aberto, você vai ter que fazer os trabalhos pro Shadley, pegar informações. Que nem no primeiro jogo, né, pra poder fazer matérias, né, ele é um cientista, então, ele vai pesquisando as matérias pra você poder liberar. Tem também, né, alguns locais de torres, assim, tipo Far Cry mesmo, você sobe pra poder liberar a área, pra poder ver o que você pode fazer. Durante essa exploração, você também encontra cristais de invocação, então, você consegue diminuir a força dos summons que você vai depois ir no simulador do Shadley pra poder desbloquear eles. Então, já falando do simulador, você libera os summons, você upa matéria, você tem desafios de combate, então, tem muita coisa. Inclusive, a primeira área do jogo, né, que é ali pra Darias, eu fiz 100% dela, só que aí eu percebi que eu tinha ficado 20 horas no começo do jogo, e eu falei, cara, fodeu, eu vou dar uma ruchada, quando eu terminar o jogo, eu volto pra fazer tudo do mundo aberto das outras regiões, porque é muita coisa pra fazer. Agora, outro ponto muito legal, que não tem muito a ver com a exploração, mas eu já vou falar agora, que é o jogo de cartas. Então, quando você tá no mundo aberto nessas regiões, você vai encontrar diversos jogadores do Queen's Blood. E é muito legal esse jogo, os caras deveriam fazer um jogo separado, que nem fizeram do Gwent e do The Witcher, então eu gostei muito, fiquei viciadíssimo no Queen's Blood. Você perguntou também sobre customização, né? Você pode customizar seus personagens com algumas roupas específicas durante a campanha, que você vai ganhando, por exemplo, em Costa do Sol, você bota lá a famosa roupa de praia da Tifa, que deu até polêmica, né? E você também tem montarias, né? Que são os chocobos pra poder explorar o mundo e não é só uma montaria qualquer. Cada região tem um chocobo diferente e cada chocobo tem uma habilidade específica pra você explorar melhor aquele local. Então, tem chocobos que sobem paredes, tem chocobos, enfim, que conseguem andar na água e isso vai te ajudar muito. Sem contar com os veículos já do que tem no jogo, né? Tem o Buggy, o Buggy tá no jogo e o Tiny Bronco também, que é do Seed lá pra utilizar em viagens pelo ar, assim como também ele vira um barquinho que você anda na água. Então dá pra ver que a Gameplay tá recheada de conteúdo, né? É muita coisa pra se fazer no game e que legal que eles aproveitaram essa oportunidade pra não simplesmente trazer mais história e trazer as missões reciclando tudo do jogo anterior, mas aproveitaram pra adicionar com novos sistemas, com exploração expandida, que nem você falou que agora é o verdadeiro jogo de mundo aberto, né? Com diversas maneiras de poder explorar o mundo e personalizar a sua gameplay. Muito bom ver essa evolução aí que tá rolando. Parece que você se divertiu bastante com a gameplay do game, né? Se divertiu muito. E aparentemente, se não fosse pra fazer análise, você fazia 100% em tudo também, né? Você fazia 100% em todas as regiões. Eu só parei agora por causa que tá lançando o jogo, né? Saiu o Dragon's Dogma 2 e depois eu tive que dar uma parada. Mas assim que liberar um tempinho, eu já vou fazer o 100% dele. Inclusive, depois que você zerar o jogo, né? Libera o modo difícil, né? Que não tem. E aí, no modo difícil, você pode platinar o jogo, né? E aí que você vai correr atrás da platina, né? Eu não gosto de platinar jogo, tá? Eu não gosto. Mas quando um jogo me pega assim, eu vou até o fim. É, vamos ver se vai rolar. Tô curioso pra ver depois se você vai tentar mesmo. Mas olha, agora partindo pra outras coisas, eu queria perguntar pra você sobre a questão dos aspectos técnicos, né? Vamos falar sobre a tecnicalidade do game, vamos falar dos gráficos. Das fases, das animações. Então fala pra gente, o jogo tá bonito? O jogo tá rodando bem? Como que tá o mapa do jogo? Como tá o design de fase? Você falou que agora ele é um jogo de mundo aberto, literal. Como que funcionam esses hubs exploráveis? E já aproveita também falar pra gente de sons, né? Os sons estão bons, estão bem feitos? Trilha sonora continua excepcional como a galera fala na franquia Final Fantasy? Bom, vamos lá. Vamos começar pelas cutscenes do jogo. Pra mim, é o ponto forte aqui, tá? A direção do jogo é impecável. Sério, você parece que tá vendo um filme. Eu gosto muito do mundo aberto do jogo, eu gosto do que eles fizeram, mas a parte linear do game, se você só seguir a campanha, é perfeito. É perfeito. Os caras mandaram muito bem. Graficamente... E as cutscenes são in-game ou são cinemáticas feitas por fora do estilo Pixar? Os dois. É uma mistura dos dois? A maioria, eu diria que 80%, 90% é in-game, só que são muito bem feitas, muito bem dirigidas, as câmeras não é um Dragon's Dogma 2 que a gente tá reclamando, sabe? Tipo, é muito perfeito. Os caras fazem muito bem, sem contar as animadas, no caso, fora da engine, que são perfeitas também, inclusive mandam o final do jogo, que é lindíssima. Graficamente, o jogo, pra mim, é muito bonito. Obviamente, ele não é perfeito, tá? Por exemplo, tem texturas que estão muito ruins, e depois eu vou falar um pouco do modo 60fps, mas assim, no geral, é tudo muito bonito. Os caras fizeram muito bom aqui, o jogo. Fizeram com um trabalho assim, maravilhoso. Tem também objetos spawnando na cara e etc, mas isso aí, eles estão falando que vão consertar ao longo do tempo. Eu não acredito muito, tá? Porque eles já lançaram uma atualização e eu não senti essa diferença, mas ok. As animações, como eu já falei, são muito boas, tirando algumas assim, específicas, como por exemplo, subir e descer pedra, sabe? Quando você tá no mundo aberto. Eu não sei, ficou meio esquisito, mas tirando isso, tá tudo bem feito. Então, tem três modos pra você escolher. Tem o modo gráfico, que é 30fps, e tem o fps nítido ou suave. Eles lançaram esse nítido ontem ou anti-ontem, alguma coisa assim. E não melhorou muita coisa, tá? O suave, ele tava muito ruim. Se você quiser jogar em 60fps, o jogo parece que, sei lá, parece que você é míope. Parece que você tá com uma lente horrível, assim, sabe? É tudo borrado, não dá pra jogar. Eles lançaram essa atualização, falaram que ia melhorar, não melhorou, então eu escolhi jogar a 30fps. Então, a 30, o jogo, assim, apesar de ser 30, eu sempre prefiro 60, mas eu consegui jogar tranquilamente, não me atrapalhou em nenhum momento, não teve queda de 30fps, sabe? Então, foi bem liso jogar o game e joguei com a qualidade de gráfico que eu queria. Trilha sonora, eu não preciso nem falar, trilha sonora, pra quem conhece de Final Fantasy VII, é perfeita, e não só de Final Fantasy VII, mas de toda a franquia, eu sou muito fã. Eles lançaram, né, nesse jogo, pra quem conhece a história, sabe que a Tifa tem um piano no quarto dela, que inclusive você pode ir no quarto dela, e eles implementaram, né, um sistema tipo Guitar Hero de piano, e achei sensacional, você pode tocar várias músicas icônicas e temas do jogo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Música A dublagem pra mim é impecável Eu joguei uma parte também com a dublagem em japonês E eu gostei Mas a de inglês também tá boa Não tem dublagem em português Mas tem a legenda se você não manjar E bugs eu tô muito feliz de dizer Que o jogo é praticamente isento de bugs Sério, o jogo é impecável em questão técnica Então em aspectos técnicos ele é impressionante Ele é vindíssimo, tá super bem feito A falha fica só na otimização 60 FPS Exatamente a questão que 60 quadros não rola Não tá rodando bem Muito bem Agora conforme a gente chega no final do vídeo Vamos antes de falar sobre alguns aspectos finais Vamos falar só na questão do multiplayer e do conteúdo Eu já sei o que vai acontecer aqui Mas eu vou perguntar mesmo assim Porque eu sempre pergunto em todo jogo Toda vez que a gente faz uma análise O jogo tem modo multiplayer? O jogo tem modo cooperativo? E tirando esse aspecto Caso ele tenha ou não O que ele tem de conteúdo a agregar Após o término da campanha? O que mais você pode fazer no jogo Depois que você finalizar ele Pra justamente agregar ao valor dele Porque é um jogo de 350 conto né Então ele tem que ter conteúdo pra caralho Pra se justificar Fala pra gente justamente Da questão do conteúdo pós campanha Ou mesmo da campanha ali no game Que tá ali pra suplementar a história Bom, não tem multiplayer Não tem co-op Basicamente depois que você terminar É fazer 100% todas as áreas E platinar o jogo Porque vai liberar o modo difícil E o modo difícil Ele basicamente não deixa você usar itens Durante o combate Então fudeu né Você vai ter que passar só com A sua HP e o seu MP Só a sua mana ali pra poder curar por exemplo Então é bem complicado Os bichos ficam mais fortes Então é isso que você vai ter pra fazer depois E estão teorizando aí Que talvez tenha uma atualização grande Pro Queen's Blood Que é o jogo de cartas Beleza E passando agora né Pra uma das categorias finais Monetização O jogo tem loja digital Tem DLCs Tem locais pra você ficar gastando dinheiro Lootbox Enfim Fala pra gente da monetização Do Final Fantasy VII Não tem, não tem nada Graças a Deus É só pagar e jogar E ser feliz Sim A chorada fica só no pagamento Que é 350 reais né cara Mas depois disso é só a felicidade Só a alegria Bom demais E olha Antes de você dar o seu veredito Dar a sua nota Fala pra gente como que tá a crítica Como que tá a nota das outras pessoas O jogo tá sendo bem recebido O jogo tá sendo bem criticado Qual que tá sendo a recepção do game Em relação ao povo Bom A crítica Utilizando o Metacritic Que é o site que a gente usa como base Os jornalistas deram 92 pro jogo De média Tá como must play aqui no Metacritic E o público né Os usuários deram 9 pro jogo Então Notas altíssimas A galera tá gostando muito do game Gostaram muito Lógico Sempre tem reclamações com algumas coisas específicas Que inclusive eu citei nesse vídeo Mas no geral A galera tá tendo uma repercussão muito boa pro jogo Beleza Então Traz pra gente então A sua finalização Traz pra gente então O seu veredito Qual é a sua opinião final Sobre Final Fantasy 7 Rebirth É um bom jogo Vale a pena o seu tempo Seu dinheiro Vale a pena o investimento E qual é a sua nota Se fosse pra uma nota de 0 a 10 Qual seria a sua nota que você daria pra esse jogo Bom Vamos lá Se eu fosse dar uma nota pra esse jogo Se fosse de coração Seria 10 Mas eu não posso aqui Pelo meu coração Ele é uma nota 9,5 Deixou a desejar Em algumas coisas gráficas Deixou a desejar No modo 60 fps Mas Todo o resto É pra mim Uma obra-prima Esse jogo Ele tem que ser experienciado Por todo mundo que gosta de RPG Não só japonês Mas se você gosta de RPG japonês Você tem que jogar Final Fantasy 7 Rebirth E se você não jogou o remake Compra numa promoção Já tá bem mais barato o jogo agora Joga o primeiro Espera o Rebirth Ficar em promoção Ou compra também Vale muito a pena Mesmo sendo 350 reais Então eu curti muito o jogo E tô ansioso aí Pra terceira parte É isso então pessoal White Obrigado então Por ter jogado o jogo E ter trazido a sua opinião Pra gente Ter explicado tudo Sobre o Final Fantasy 7 Rebirth Obrigado Global Cards Por ter enviado o jogo Pra gente poder Trazer essa análise Claro Mesmo eles enviando o jogo Não significa que a gente passa pano Quando o jogo é ruim A gente fala mesmo Que nesse caso aqui Felizmente teve muita coisa boa E o foda é que A Global Cards Só vende jogo de Xbox Não dá nem pra gente falar Galera Compra na Global Cards Porque a Global Cards Não vende jogo de Playstation Ela só vende jogos de Xbox Mas se você tiver interesse Em comprar algum jogo de Xbox Ou comprar o seu Xbox Game Pass Conto, desconto Compre na Global Cards Comprou na Global Cards Você tá apoiando a gente Aqui da Central E você tá pagando mais barato Nos seus jogos Então novamente Obrigado Global Cards Se você tiver interesse Cheque o link Na descrição Do vídeo E esse foi o nosso veredito Essa foi a opinião Do White Final Sobre o jogo White De novo Muito obrigado Por tudo aí Por toda a sua opinião Por ter jogado o jogo Pra gente Se você que tá achando Esse vídeo Já jogou o Final Fantasy 7 Rebirth Deixa a sua opinião Nos comentários Se você gostou Do jogo Se você não gostou Do jogo Deixa a sua opinião Embaixo Bora debater E se você gosta De análise Se você gosta Dessas críticas Desses nossos vereditos Dos jogos Não se esqueça De se inscrever Aqui na Central Para não perder Mais vídeos Do nosso quadro O veredito Eu espero que vocês Tenham um ótimo dia Uma boa sorte Nos campos de batalha Até mais Valeu Tchau